Pênalti, a oportunidade clara para o time do Ceará, Juninho bem vertical a bola, dá um passinho para o lado esquerdo, vai lentamente, partiu, Juninho bateu para o gol, tá lá dentro! Gol do Ceará! Cobrança perfeita do Juninho, goleiro no canto, bola no outro, estremece o torcedor do Ceará aqui na Arena Castelão, faz balançar o Castelão o gol do Juninho, é o gol do passo a passo, é gol a gol, é rodada, é rodada, é jogo a jogo para a seguida, seriado o Campeonato Brasileiro!